Se o perímetro de um triângulo equilátero inscrito em um círculo é 3 centímetros, a área do círculo em centímetros quadrados é igual a quanto? Então vamos desenhar aqui para facilitar um pouco a visualização. Então eu tenho aqui um triângulo, um círculo, e eu vou fazer um triângulo equilátero inscrito nele. Então eu provavelmente vou sofrer um pouquinho aqui para colocar esse triângulo aí, mas nem foi tão difícil assim. Então a gente tem um triângulo equilátero inscrito numa circunferência, a gente tem logicamente algumas partes importantes como sendo o centro dela aqui, e ele quer saber qual é a área do círculo. Então para eu calcular a área do círculo, deixa eu só puxar isso aqui um pouquinho para o lado, a área do círculo, a gente tem que saber a fórmula, é πr². Certo? Então a gente só precisa descobrir qual é o raio dessa circunferência. descobrindo o raio aí do círculo, a gente sabe qual é a área dele, beleza? Então vamos logicamente traçar aí o raio, o raio aí desse círculo. E aí é lógico, eu vou traçar esses três raios aqui estratégicos, beleza? O que é importante também que ele falou? Ele falou que o perímetro desse triângulo equilátero é 3, certo? Se ele é um triângulo equilátero, ele tem os três lados iguais, os três lados com a mesma medida. Se o total é 3, então cada um está valendo 1, certo? Se os três lados têm a mesma medida e a soma dá 3, então cada um está valendo 1, 1 centímetro, tá? Para eu descobrir o raio, o que eu posso fazer? Eu posso usar aí lei dos cossenos, posso usar trigonometria, também aí tem algumas maneiras de a gente encontrar o valor desse raio. Vou fazer por lei dos cossenos, que eu acho que é a mais rápida aí nesse momento. Então, como é que eu vou fazer a lei dos cossenos? Se você reparar, esse triângulo equilátero, ele divide o círculo em três pedaços. Em três arcos, né? Três arcos de mesma medida, porque o triângulo é equilátero. Então, é só eu pegar o 360 e dividir por 3, que vai dar 120, certo? Ou seja, se cada arco vale 120, os ângulos centrais aqui valem 120 graus, certo? 120. E aí, aqui é o raio, que a gente tem que descobrir o valor. E aí, a gente tem um triângulo aqui, bonitinho, para a gente trabalhar com ele, fazer lei aí dos cossenos, por exemplo. Tá? Então, vamos lá. Então, a lei dos cossenos, para quem não lembra, é pegar um ângulo de qualquer triângulo e ver qual é o lado oposto. O lado oposto a esse ângulo é o que vai ficar separado aqui na lei dos cossenos. E aí, vai ficar parecido com o Pitágoras, né? Vai ser o quadrado da soma dos outros dois lados. E aí, eu tiro duas vezes a multiplicação desses dois lados, sem ser o lado 1, que é o oposto. Então, é duas vezes R, vezes R, vezes o cosseno do ângulo. Tá? Então, essa aí é a lei dos cossenos. Então, o meu maior problema aí é eu descobrir qual é o cosseno de 120. Tá? Que normalmente não está naquela tabela do 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, né? Então, você vai ter que fazer um estudo aí rapidinho do ciclo trigonométrico. Rapidinho, né? Não é muita coisa, não. Vou desenhar aqui rapidinho, né? O ciclo trigonométrico. O cosseno, e aí você tem que descobrir, né? Quando é, quais quadrantes o cosseno é positivo e negativo. Então, o cosseno, ele é positivo no primeiro e no quarto e negativo no segundo e no terceiro. Isso você tem que saber. E o 120, ele está aqui assim, ó. Ele passa do primeiro quadrante e chega no segundo. E aí, se eu for espelhar esse ângulo o primeiro quadrante, para eu saber o valor dele, eu tenho que descobrir qual é esse ângulo aqui, que é o que vai espelhar. só que esse daqui é o 180, né? Então, esse ângulo é de 60. Então, quando eu espelhar, esse ângulo aqui também é de 60. Então, eu posso dizer que o cosseno de 120, ele vai ser igual ao cosseno de 60, só que como 120 está no quadrante negativo, ele também vai ficar negativo. Só um estudo aí rápido do ciclo trigonométrico. Então, eu vou ficar aqui com 1 ao quadrado sendo 1. Esse r² mais r² eu posso somar. Menos duas vezes r vezes r, vai dar r². E o cosseno de 60, aí sim, né? Você pode cantar aquela bela canção, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Aí, você vai ver que o cosseno de 60 é 1,5. Então, aqui vai ficar menos 1,5. O que eu posso fazer? Eu posso cortar esse 2 com esse 2, beleza? E aí, vai ficar 1 igual a 2 r². Menos por menos, né? Vai dar mais. E aí, vai sobrar só o r², tá? E aí, eu vou somar, né? 2 mais 1 vai dar 3 r². E aí, esse 3 vem dividindo. Então, r² igual a 1 terço, tá? Posso tirar a raiz para eu descobrir o valor do raio? Posso. É necessário? Não. Por quê? Porque a fórmula da área é o quê? πr². Então, se a área já é πr², eu já posso trocar logo o raio ao quadrado, né? Então, a área vai ser π vezes o raio ao quadrado, que é 1 terço. Ou seja, π sobre 3. E π sobre 3, letra A, de animal. Ou seja, se a área já é o quadrado, que é um quadrado, né? E aí, vai ser.